Alô galera, quem tá aqui é o Castelagame com mais um gameplay aí do War Thunder Um joguinho decente, né? De avião, muito louco, velho, muito louco Você escolhe aqui seu time ou seu avião aqui, ó Que é mensagenzinha que você recebe, que é pra jogar Você escolhe aqui, que país você prefere aí Entra no jogo aí Pra trocar ideia com o pessoal no chat, é o Enter do teclado numérico, né? Você fala aí com a galera aí, pelo chat Então vamos, o que interessa aqui, pessoal Muito louco esse jogo, é muito louco, gostei muito Vamos lá Aproveitando aí a galera que tá vendo o vídeo aí Curti minha página no Facebook, Castelagames Tem também lá o meu canal Se inscrevam no meu canal, eu agradeço aí Então tá no load aqui Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui Então é isso galera, curta esse gameplay muito louco aí Castelagames em ação A ver demora um pouco mesmo Um load Obrigado Obrigado Aqui também você escolhe seu avião, o avião que você quer jogar Vamos lá Vamos lá galera O W, você acelera o avião A letra S, você te acelera o avião, né? O A e a letra D, o avião vai dar aquele giro Você também pode abater aqueles tanques ali embaixo É um tipo também de guerra Vamos lá Abateu meu amigo, senhor A letra D, o avião vai dar aquele uo E o avião que você quer dar aquele jantar Não adianta fugir Vamos lá Vou até o próximo Guadalupe Ele vai querer dar o loop Se ele desacelera, ele acelera também Não, ele não deu a evolução Você não vai escapar de mim, não vai ver Você não vai escapar de mim, não vai ver Olha ele se partiu em dois Vamos para o próximo alvo E aí Vou te pegar, vou te pegar. Nossa, me atingiram, vou ter que fazer o pouso forçado galera. Pra você não morrer no ar, você pode fazer o pouso forçado, mas no meu caso eu morro. Vamos... De novo, mais um combate. É muito da hora mesmo esse jogo, velho. Dois contra um também, né? Um anex... Tá com meu avião aqui mesmo. Cala que me abateu é bom, hein? Vamos lá, vamos pra vingança. Tchau, tchau. 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 É bem chato, demora, tem hora que é bem rápido, mas tem hora que deixa paciência. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, não tem avião, vamos aqui para a máquina terra. Olha, temos camarada lá. Nossa, o que é isso? Nossa, então é isso galera. Escolhi outro avião aqui, entrar no jogo de novo. Meu segundo avião. Nossa, um tiro certeiro, velho, esse cara. Isso é bom, velho. Vamos à porra. Estamos aqui com meu avião apelidado de Curisco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai querer fazer um pulo de emergência. Passou perto! Vamos lá, o meu e o meu parceiro Acertei! Estou em paraquedas, hein, Felipe? Vou matar! Nossa, vou ter que pular, vou ter que fazer o ponto de emergência! Olá, galera! Tchau, galera!